Olá, acadêmicos! Hoje nós vamos conversar, falar um pouquinho durante essa aula sobre as manifestações corporais rítmicas. O que são as manifestações corporais rítmicas? Então, essas manifestações que nós chamamos de corporais e rítmicas são formas de expressão e de comunicação em que o nosso corpo produz ou reproduz alguns gestos e movimentos acompanhados de alguns ritmos. As manifestações corporais rítmicas, elas vêm acompanhadas de diversos elementos artísticos, como a dança, a música e a pintura, entre outros. As manifestações corporais rítmicas, como a dança, elas são uma das manifestações mais antigas da humanidade. Então, nós temos registros desde o período pré-histórico, o período paleolítico, onde nós temos alguns registros por meio da arte rupestre. Nesse período pré-histórico, a dança, ela tinha um caráter ritualístico que era utilizada em formas de comemoração por alguns acontecimentos naquela época. A expressão rítmica, ela está associada à ciência do ritmo, onde estuda algumas formas de movimento do corpo e algumas formas de ritmo. É importante nós ressaltarmos que, quando nós falamos em ritmo, ele faz parte do nosso corpo, da nossa história, até mesmo antes do nascimento. Então, antes do nascimento, por meio dos batimentos cardíacos, depois pela respiração, pela fala, pelas formas de comunicação. Ou seja, o ritmo, ele não está somente associado à música, mas também ao movimento corporal, ao ser humano. Quando nós falamos em manifestações corporais rítmicas, por que a dança, como uma manifestação corporal rítmica, é conteúdo da educação física? Para nós entendermos essa questão, é necessário fazer um resgate sobre o processo histórico das legislações educacionais e como a dança esteve presente nesse processo. Em 1996, a nossa última LDB já contempla o conteúdo dança como conteúdo da educação física e da disciplina de arte. Para cada disciplina, esse conteúdo apresenta objetivos e especificidades diferentes. Mas ainda esse documento, essa LDB de 1996, ela não deixa tão claro, tão explícito, quais são as especificidades de cada disciplina. Em 1998, os parâmetros curriculares nacionais, eles vêm com o objetivo de apresentar essas especificidades, o que cada conteúdo deve trabalhar em sua determinada área. Esses documentos legais chamam a atenção para a necessidade de superar a visão reducionista da dança na escola, em que muitas vezes, em muitas escolas, a dança é utilizada somente em momentos de festividades escolares, por meio de algumas apresentações de algumas coreografias. Entendendo a dança como componente, elemento da cultura corporal do movimento, nós, como professores, entendemos esse conteúdo para muito além das coreografias ensaiadas e apresentadas em festas escolares. No estado do Paraná, o conteúdo dança está contemplado nas diretrizes curriculares da educação básica de educação física. Então, desde 2008, nas aulas de educação física, essas diretrizes vêm reafirmando o que foi previsto na LDB e nos parâmetros curriculares nacionais. Então, a dança está ao lado de outros quatro conteúdos estruturantes que compõem os nossos conteúdos de ensino da educação física. São eles os esportes, ginástica, jogos e brincadeiras, lutas e a dança. Então, a dança é elemento da cultura corporal do movimento que tem como responsabilidade na escola trabalhar com as manifestações do corpo. Essas manifestações podem ser estéticas, artísticas, expressivas e sensuais que se manifestam em diferentes práticas corporais. A partir das diretrizes curriculares do estado do Paraná, nós precisamos trabalhar o conteúdo dança na escola a partir de uma perspectiva crítica, como um elemento que foi historicamente produzido pela humanidade. O conteúdo é responsável por apresentar possibilidades de superação e das diferenças corporais, discutir criteriosamente e contextualizar os significados de diferentes modalidades da dança. Esse tópico nós vamos discutir na unidade 3, que está prevista no e-book e no mapa da disciplina. Conhecer também, questionar, intervir e desconstruir modelos pré-estabelecidos, ampliando a sensibilidade e a forma do perceber o mundo. Pessoal, então aqui nessa videoaula, hoje foram apresentadas algumas questões que compõem o nosso cronograma de estudo. Essas questões foram apresentadas de uma forma sintetizada, que serão exploradas com maiores detalhes durante a disciplina. Estão presentes também no mapa da disciplina alguns outros materiais complementares, como capítulo de livros, artigos, vídeos. Espero que vocês explorem esses materiais e aguardo vocês na nossa webconferência e no nosso encontro presencial para que possamos construir de uma forma mais abrangente os conteúdos dessa disciplina. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto